Estou sofrendo no mundo desse jeito Estou achando o meu mundo diferente Os meus dias se transformaram em desilusão Meu coração está ficando impertinente Foi a causa de um alguém que me deixou Fiquei magoado, de tudo fiquei descrente Não sei mais o que vou fazer na vida Sem essa ingrata meu pedácio de gente Não sei mais o que vou fazer na vida Sem essa ingrata meu pedacinho de gente Ela partiu, eu fiquei amargurado De homem pacato me tornei até valente E eu já nem quero conversar com meus amigos Só inimigos eu vejo em minha frente Esta ingrata foi cruel e foi malvada E até por ela fiquei triste e doente E agora só vejo a infelicidade Por esta ingrata meu pedacinho de gente E agora só vejo a infelicidade Por esta ingrata meu pedacinho de gente Ainda conservo seu retrato sobre a mesa Sempre me olhando com seu olhar sorridente Naquele sorriso vejo a sua falsidade E assim me tornei muito descrente Ela sabia que eu amava tanto, tanto E me traiu igual a cruel serpente Me deixando sem amor e sem carinho Aquela ingrata meu pedacinho de gente Me deixando sem amor e sem carinho Aquela ingrata meu pedacinho de gente